Esse é o Agenda Econômica. Estamos examinando o mercado de trabalho feminino no Brasil hoje. Nossa convidada é a doutora Lúcia Garcilia, coordenadora de pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Doutora Lúcia, a questão do Nordeste já mencionada, porque nós tivemos aí uma valorização interessante do papel da mulher trabalhadora e, inclusive, da renda da mulher trabalhadora, especialmente do Nordeste. Mas aí há uma combinação de fatores, sobretudo em algumas capitais, que é a combinação entre o aumento do salário mínimo com o crescimento acelerado da economia em 2010 e que explicaria por que a renda feminina teria crescido mais lá no Nordeste do que em outras regiões, apesar dos últimos dois anos, 2011 e 2012, tenha havido um crescimento muito baixo da economia. Qual é o comentário que a senhora faria? Os investimentos do governo federal justamente têm investido claramente no Nordeste, buscando o maior equilíbrio do desenvolvimento no país, teve um desenvolvimento territorial no país. Políticas públicas, então. Políticas públicas e investimentos diretos importantes. Então, se nós, por exemplo, visitarmos em Recife a Costa do Paiva, nós vamos ver que toda aquela região próxima ao Swap é uma região de pleno desenvolvimento. Então, há muito investimento no Nordeste público. Há um investimento público pesado no Nordeste que faz com que o Nordeste cresça extraordinariamente e, especialmente, o estado de Pernambuco, no Nordeste. Então, percebemos que uma política intencional de busca de equilíbrio regional tem favorecido a população do Nordeste como um todo e as mulheres como grupo acabam sendo favorecidas. Nós temos a política do salário mínimo e como os rendimentos, os patamares de rendimentos são mais baixos no Nordeste. É um espaço territorial extremamente valorizado e beneficiado, favorecido por essa política. E, além disso, nós vamos perceber que as próprias transferências governamentais em programas de combate à miséria e à pobreza, eles têm sido direcionados com bastante intensidade para o Nordeste. Bolsa Família. Bolsa Família, enfim. Pagamento de benefícios continuados da Previdência. Exatamente. E esses pagamentos, essas transferências, elas têm como foco e a responsabilidade do domicílio é feminina. Então, nós vemos que existe toda uma sinergia. Por quê? Porque esses programas, eles geram um efeito renda. Nós sabemos já que a própria Previdência Social, com pagamento de benefícios, enfim, ela gera uma economia e as mulheres ali, essa economia regional, ela é muito dinamizada, ela cria oportunidades para o trabalho das mulheres. Em muitos municípios é a principal receita, é a Previdência. Agora, se a gente compara a situação de hoje com a situação de 15, 20 anos atrás, é notório que a melhoria é extraordinária. 15, 20 anos era um salário mínimo que não chegava a 50 dólares. Hoje, o salário mínimo acho que já ultrapassou os 300 dólares, o equivalente a isso. E também o Bolsa Família, até porque normalmente são as donas de casa, as mães de família que recebem o recurso. Agora, a gente não teria que ir além. Eu lembro de uma comunidade de pescadores que eu conheci lá na Bahia. Os homens normalmente eram pescadores e as mulheres normalmente eram marisqueiras. E aí chegou um biólogo para fazer um programa de cultivo de algas. Alga é uma, embora muita gente não saiba, alga é fundamental, inclusive para a indústria alimentícia, cosméticos e tal. O Ministério Público parece que estava querendo até expulsar esse biólogo porque dizia que a alga que ele estava trazendo poderia contaminar ali o ambiente, enfim. E ele estava indo embora, não sei se para o Equador, para o Chile, onde lá eles valorizam esse produto. E aí você tem aquela comunidade ali que poderia sair só do salário mínimo e sair só do Bolsa Família, tendo uma atividade, agregando valor. Ou seja, quando é que a gente vai caminhar mais para esses microprojetos que agregam valor de verdade para além de salário mínimo e Bolsa Família ou Bolsa Educação? Nós temos trabalhado aí em outro âmbito do JESE, que não é o campo da pesquisa, com alguns grupos de produção, ou seja, alguns arranjos locais de produção, onde o trabalho associativo é muito forte e o trabalho das mulheres é muito forte. E as experiências que nós temos são extremamente positivas. É preciso um diálogo social, então, é preciso arregimentar todos os atores envolvidos numa determinada iniciativa para que se possa solucionar esses problemas. Os problemas, eles podem, é possível encontrarmos soluções a partir do diálogo. E esses grupos, eles são extremamente relevantes, como você está colocando, enfim, porque nós temos aí a autonomia dos indivíduos. Nós temos um momento que é um momento das transferências de renda e nós temos um momento que é de articulação produtiva em busca da autonomia. E aí nós percebemos claramente que o mundo mudou bastante, o Brasil mudou bastante e as mentalidades também mudaram, porque você vê, há 15 anos atrás, se dizia que o trabalho encontrava o seu ocaso, o seu fim. E hoje nós sabemos que essa autonomia que esses povos, esses grupos sociais podem ter e que as mulheres têm, vem do trabalho. Quando nós discutimos poder feminino, quando nós discutimos negociação com o parceiro, quando nós discutimos a possibilidade de participação política, nós sempre partimos de uma mulher ou de um grupo de mulheres que tem poder e tem poder porque são, tem, tem autonomia. autonomia. E essa autonomia, ela vem do trabalho numa sociedade como a nossa, em que não é possível você não se manter sob suas próprias pernas. E esses grupos, esses programas, essas instituições que apoiam a organização produtiva de homens e mulheres em quaisquer espaços regionais são extremamente relevantes. Agora, tem dois dados aqui, doutora Lúcia, dois dados que eu pediria com o seu comentário também, que é o seguinte, nos cargos de chefia, as mulheres são extremamente minoritárias. Há uma pesquisa aí, de uma consultoria, chefia, informando que 72% dos candidatos contratados para cargos de gestão na área empresarial, administrativa, com salários mais altos, R$ 8 mil, são homens. As mulheres estão nessa minoria. Em outro lado, onde as mulheres mais ocupam cargos de chefia é na área de recursos humanos, principalmente nessas grandes indústrias, essas áreas empresariais. No entanto, mesmo aí, nos recursos humanos, onde as mulheres mais avançam, em ocupação de postos de chefia e melhores salários, ainda aí há uma diferença, menor diferença, mas há uma diferença de 6% inferior ao salário dos homens. Quer dizer, por que que em algumas áreas a diferença se atenua, embora continue? Nós percebemos que quando homens e mulheres têm a mesma ocupação, ou próximo a isso, os homens sempre recebem mais, as mulheres têm maior acúmulo de conhecimento formal, de escolaridade, mas as mulheres, mesmo em segmentos, onde as mulheres conseguem, enfim, encontrar um rendimento maior nos espaços tipicamente masculinos. Então, quando uma mulher, ela adentra um espaço masculino, ela recebe mais, ela ofere rendimentos maiores do que aquelas mulheres que estão em espaços femininos. Mas mesmo lá, elas estão abaixo dos homens. Certo? Então, quando a gente vai entrecortando esses dados, nós percebemos que não são elementos produtivos que explicam rendimentos de homens e mulheres. Seriam subjetivas as razões? Não, são subjetivas. São ainda limites culturais muito fortes. Claro que nós vamos encontrar exceções. Exceções. Sim, são capas de revistas, exceções. Mas a maior parte das mulheres vive no mundo que ainda essas discriminações ocorrem. E qual é a distinção que a senhora faz entre as mulheres da área rural e da área urbana num país que hoje é 85% urbano? E onde você considera que as pessoas na área rural normalmente não têm acesso a um grande número, inclusive, de informações. Hoje isso também vem mudando, mas de qualquer maneira o acesso à vida cultural, a informações que aceleram esse processo de mudança de cultura e que a gente encontra mais nas áreas urbanas. Nós temos ainda uma situação mais equiparada no meio urbano e uma situação muito mais difícil no segmento rural. As mulheres, as rurais, como o nosso jargão sindical, as rurais, as margaridas, elas têm empreendido uma luta já decenal, maravilhosa no Brasil, enfim, tem conquistas, mas ainda tem uma grande dificuldade. A posse da terra masculina e feminina, enfim, existem grandes discussões ainda nesse âmbito. Agora o título já vai para a mulher. O título da terra já... A aposentadoria rural mudou muito isso, né? É uma grande mudança na sociedade brasileira, mas ainda há muito que se avançar, né? E a mulher tem uma sobrecarga de trabalho no meio rural fantástico, porque ela acorda mais cedo. Preparar o café. Prepara o café, alimenta as galinhas. Dá banho nos filhos quando são pequenos e por aí vai. Aí depois ela vai para a roça. Então, nós sabemos disso e os programas brasileiros sabem disso e tem esse reconhecimento, nós temos vários programas que têm essas distinções. Mas, sem dúvida, nós estamos caminhando a passos largos para uma equidade e as mulheres hoje encontram mais voz, enfim. Tem um setor muito diferente disso, que recebe grandes investimentos, que é o setor petróleo, que tem atraído muito o interesse das mulheres, né? Na presença feminina nas plataformas. Primeiro, vale constatar que em 60 anos o Petrobras é a primeira vez que uma mulher é presidenta, né? E havia um tempo, até bem pouco tempo atrás, que era proibido a uma engenheira de produção ir numa plataforma de petróleo. Agora já mudou, pelo que nós sabemos. Mas tem uma informação interessante que é, em alguns estaleiros, constroem plataformas, essa área de petróleo, cerca de apenas 5% dos 2.200 funcionários é que são mulheres. Lá no Rio de Janeiro, que é uma capital, né? E a expectativa da empresa é chegar a 10% de mulheres no próximo censo que eles forem fazer. E numa seleção feita recentemente, num outro grande Instituto de Tecnologia Naval, dos 19 mil inscritos nessa seleção, 49% eram mulheres. Ou seja, as mulheres, as jovens estão interessadas, né? Existe um interesse em abrir o escopo de atuação, né? As mulheres querem se ver nesses espaços, né? E isso é extremamente relevante. Na construção civil, nós estamos... Nós sequer percebíamos as mulheres, né? Elas não apareciam nas estatísticas. Hoje, em Belo Horizonte, já 7% dos trabalhadores da construção civil na região metropolitana de Belo Horizonte são mulheres. Que tipo de funções? Aí são funções mais relacionadas. Quando nós estamos falando de construção civil desta forma, nós estamos falando que nós temos mulheres na parte de incorporadoras, né? a escritórios, as engenheiras, as arquitetas e um tímido, mas já perceptível... Uma tímida, mas uma perceptível presença das mulheres na área de acabamento na construção civil. E pelo que se sabe, um setor onde as mulheres são normalmente valorizadas é o setor de recursos humanos. Isso tem alguma relação com a própria característica diferencial da mulher em relação aos homens? Que as mulheres tendem a ser normalmente mais delicadas, mais comedidas, talvez, mais racionais, pensando mais no longo prazo, do que os homens que... Bom, isso generalizando, né? Obviamente que são estereótipos, né? Mas tem alguma relação com características que são tradicionalmente atreladas às mulheres e não aos homens? As mulheres são mais interpretativas, enfim, de uma situação, né? As mulheres tendem a ter essa capacidade de articular várias situações em simultâneo, várias dimensões avaliadas simultaneamente, né? E isso no segmento de recursos humanos é uma competência, né? Uma competência você identificar se esse candidato tem condições, não só habilidades específicas, mas ele traz uma bagagem, um background, uma capacidade de articulação e solução de problemas, enfim, você vê que quando você é avaliado num processo seletivo, são inúmeros critérios levados em conta, que são levados em conta. Talvez as mulheres, né, vejam aí essa competência valorizada nesse segmento, né? Agora, o interessante de tudo isso é que o mundo pode ser mais feminino, as mulheres estão mais presentes no mundo, nesse mundo que eu insisto, público do trabalho, buscando mais igualdade, mas isso não quer dizer que as mulheres não tragam, enfim, o seu diferencial para esse mundo, né? Então, as mulheres trazem esse diferencial e esse diferencial, ele é enriquecedor. Eu acho que reconhecer essa presença, esse desejo feminino de realização, reconhecer isso, inclusive, financeiramente, monetariamente é importante, né? E as mulheres trazem uma riqueza para esses espaços de trabalho. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do nosso programa Agenda Econômica por hoje. Gostaria inicialmente de agradecer a sua presença aí em casa, você que nos acompanha, nos acompanhou até agora, e lembrar que as suas sugestões críticas, porque não, são muito bem-vindas. Elas nos ajudam a traçar nossos rumos aqui para os próximos programas e elas podem ser enviadas aí para esse endereço que está na sua telinha, www.senado.leg.br.tv. Muito obrigado mesmo pela sua audiência e muito obrigado, doutora Lúcia, por ter mais uma vez estado conosco aqui. Agradecimentos também ao meu colega jornalista Floriano Filho. Até a próxima, então, Agenda Econômica. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho